Para aprimorar o policiamento ostensivo nas ruas e proteger melhor os cidadãos, a Brigada Militar recebeu apoio importante do governo do Estado. Na Praça Itália, em Porto Alegre, 90 motos e 150 fuzis foram entregues à corporação. Investimento de 3 milhões e 700 mil reais. Essas carabinas serão distribuídas por um elenco significativo de municípios do Rio Grande do Sul e essas 90 motos vão se concentrar na região metropolitana, Porto Alegre, Grande Porto Alegre, num esforço adicional para dar combate às regiões, à região hoje mais violenta e de maior indicador de criminalidade. Os fuzis chegaram na hora certa. As motos reforçarão atendimentos do número 190 com foco no roubo e furto de veículos. Esses fuzis vêm suprir uma lacuna existente. Estamos precisando desses armamentos para fazer enfrentamento frente à criminalidade, essas facções criminosas que estão agindo fortemente armadas. As motocicletas nós estamos distribuindo na capital, região metropolitana. É um veículo que possibilita a chegar mais rápido nas ocorrências, mesmo quando nós temos conflitos de circulação nos momentos, nos horários de maior pico da cidade. Com a entrega dos equipamentos, o policiamento ganhou agilidade. As 90 motos e 150 armas representam um pouco, mas eu tenho certeza que são melhores condições de trabalho para todos os brigadianos e dar aquilo que a sociedade espera de nós, o combate ao crime com estrutura e com mais agilidade.